Eu sinto falta da mamada com carinho que só ela sabe dar Quando a joelha passa a língua na piroca da vontade de gozar Brincadeira de putaria, esconde, esconde do sexo Brincadeira de putaria, esconde, esconde do sexo Ela vem escondendo meu boneco Vem escondendo meu boneco Ela vem escondendo meu boneco Vem escondendo meu boneco Dedada na sua Só você, fodeu o melhor que tu não tem Só você que apresentou meu boneco Só você, fodeu o melhor que tu não tem Só você que apresentou meu boneco Brincadeira de putaria, esconde, esconde do sexo Brincadeira de putaria, esconde, esconde do sexo Ela vem escondendo meu boneco Vem escondendo meu boneco Ela vem escondendo meu boneco Vem escondendo meu boneco Dedada na sua Pedada na sua Pedada na sua Pedada na sua Só você Fudeu o melhor que eu não tenho Só você Representou o meu bem Só você Fudeu o melhor que eu não tenho Só você Representou o meu bem Meu bem